Saudações parisienses! Percebeu quem eu estava tentando imitar? Trata-se da maior celebridade de Paris e ela mora aqui onde eu estou. A gente vai até a casa dela. E ela não mora sozinha, não. Ela mora com um monte de outras celebridades. Vem, que eu vou te mostrar. O museu mais famoso do mundo, o Louvre, fica em Paris. Antigo palácio da família real francesa, hoje abriga as obras de arte mais conhecidas do planeta. O que faz uma obra ser famosa? Então, tem um conjunto de coisas que é a técnica, quem fez, o artista que fez, o reconhecimento dele da época ou tardivo depois. Tem também uma questão que é muito importante, que a gente não leva necessariamente em consideração o tempo inteiro, que é como a gente mantém esse tipo de obra no nosso imaginário, hoje, coletivo. Entre as celebridades do museu estão as únicas que são gregas de verdade. A Vênus de Milo, que representa a simetria perfeita de um corpo feminino. E a Vitória de Samotrácia, conhecida por ter inspirado a logomarca de uma famosa empresa de produtos esportivos ligados principalmente à corrida. Seria o museu uma casa dos artistas da antiguidade? O que é o museu? É o lugar das musas. E musas em francês é se amuser. Se divertir em museu é se divertir com as musas. Então, é legal entrar dentro do museu e não ficar naquela formalidade de em frente a um quadro. A gente pode se divertir, se amuser dentro do museu. Então, eu acho que é isso que é o legal de vir com família. Porque a visita, ela pode ter uma pegada infantil, mas você pode ter certeza. A família inteira aprende. E é bem legal esse contato também com o pai, filhos e a guia. É o momento de estar em família. Ih, olha a Eliana! Celebridade visitando celebridade. O acervo egípcio do Louvre é vasto. É um dos maiores do mundo. Fora do Egito, é claro. Outra celebridade indiscutível do Museu do Louvre é a múmia. Contrariamente ao que se pensa, a múmia do Louvre não é de nenhum faraó. Trata-se de um homem comum que viveu há 2.300 anos e tinha 1,65m de altura. E para colocar as múmias, existiam os sarcófagos. É bom, é uma espécie de caixão, não é? Só que bem enfeitado, cheio de simbologia. Uma dica, todo primeiro domingo de cada mês, a entrada no Louvre é gratuita. No início do século XX, teve um roubo que transformou a Mona Lisa numa obra famosíssima. E depois, claro, o lançamento do livro do Down Brown, o Código da Vinci. Depois disso, foi preciso que o Louvre organizasse as filas para que todos pudessem chegar perto da obra e tirar uma foto com a musa. A Mona Lisa é a grande estrela do Louvre. Em primeiro lugar, porque é uma obra enigmática de Leonardo da Vinci. E foi uma obra, na época, já inovadora. As pessoas esperam para vê-la, né? Tem uma fila. Então, a gente chegou finalmente aqui nela, na obra mais famosa do Louvre. A obra pintada por Leonardo da Vinci, a Gioconda, Mona Lisa, aqui pertinho para a gente ver. Existem vários pintores que se inspiraram, que têm a sua própria Mona Lisa, por exemplo, o Fernando Botero. Ou ainda, se você ainda a Mona Lisa, se vocês forem nas ruas de Paris ou em diferentes cidades do mundo, vocês encontram a Mona Lisa no street art, reproduções em livros, enfim. Eu falo para as crianças que aqui é melhor que a Disney. O Crônicas de Paris trouxe você hoje para conhecer as mais famosas obras do maior museu do mundo. Deu vontade de ficar de malas prontas? Então, siga o Crônicas de Paris nas redes sociais. Deixe seu comentário, deixe suas sugestões. E acompanhe o Crônicas de Paris por vídeo no SBT News. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Música